Minhas amigas, hoje eu vou fazer um bolo de fibra, um bolo fácil e muito gostoso. Primeiro nós vamos usar 4 gemas, meia xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar e vamos bater. Vamos acrescentar uma xícara e meia de leite, uma xícara de trigo Duas xícaras e meia de farelo de trigo ou fibra Vamos bater para misturar muito bem. Em seguida nós vamos colocar 4 colheres de coco ralado, 2 colheres de canela em pó, E por último nós vamos acrescentar o fermento em pó. E agora nós vamos colocar 4 colheres de coco ralado, 1 lb de trigo e 2 chícara de carne à flores, e 1, pão pílidos, E 1 jakio de trigo, e 3 clandestino bateria, e 4 cícara de trigo, e 1 cícara de trigo, e 1 e 3 e 1 e 4, Vamos colocar na forma de buraco Agora é só levar para o fogo, para o forno e assar por 30 minutos Agora eu vou tirar o bolo do forno Vamos ver como está Agora eu vou furar o bolo com o palito para ver se ele está assado O palito saiu limpo, é sinal que o bolo já está assado Aqui está o nosso bolo, prontinho Opa, vamos cortar Aqui está o nosso bolo de fibras Aqui está o nosso bolo de fibras